Gente, começando mais um vídeo de Red Dead Redemption, apresentado por minha Liscunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Olá, Sadie. Não é só uma gatinha da Sadie, né? John, calma, senta. Claro. Você, uh... Você tem algum trabalho? Sim, sempre tem trabalho. O país está sendo roubado, roubando ou stoppando roubadores. Parece que não há nada mais em este mundo, excepto bairros, vítimas de bairros, e os bairros que querem colocar os bairros na terra. E que você, exatamente? Me? Em meu tempo, todos os três. Mas a maioria das pessoas. Eu acho. A funny coisa sobre esse trabalho, com a oportunidade, eu só might get to be all three again. O que você quer dizer? Você já ouviu de Shane Finley? Cato wrestler? Murderer, thief, child killer. Ele é uma das cinco estates. Eu caíra ele last week. Ele foi disguido como uma mulher em uma casa for fallen women. Eu was bringing him in, e eu got robbed. A profissional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah. It's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? We're heading again, you say? Hmm. South. Now, come on. Mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. There, boy. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Yeah. You got a side. That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. A ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellas I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, er, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Worked seeming too well. He took everything real hard. But, I think life on the plains is gonna be good for him. I always like, Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I, I ain't so good with people. And the offer's there, whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls? That weren't the same man at Beaver Hollow. and now he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. But I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who said it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But, not now. Come on. there's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, he's got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton giving back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though, the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. going to be on the side. This is the place. It's a view, all right. I'm going to take a look down in Valley. Pelo amor de deus, it's a very far distance. And very high. I'm going to take a look the other way and looking at the top and the... I'm going to be there. 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 I'm going to go somewhere. There they are. Down there. Who is who? What? What? Eu não entendo Eu não entendo E aquele grande, gato gato com a roupa engraçada É o James Lankton O outro gato já trabalhou para ele Onde você acha que eles estão indo? Eu não sei Vamos lá Vamos lá, fã Não sei se você roubeu na boca Parece que eles estão cortando o canhão Let's go Eles vão vir aqui Eles vão vir aqui Vem, irmão O que você está fazendo, huh? Você está falando de mim ou de mim? Desculpe, não estou acostumbrado a ter alguém comigo. Minha expectativa é que eles irão para frente. Podemos dar uma olhada melhor. Você sabe que ele está pensando bastante bem. Se você não consegue afirmar eles, você tem que afirmar eles. O cajão abre um pouco abaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Loja aí. Olha como é isso. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, o que você está fazendo? Como ele tem todos esses homens e você trabalha em casa? Eu tenho você! Você é mais dez deles! Muito! Então, o que você acha? Devemos nos atingir? Devemos nos atingir ou nos atingir e nos atingir um por um? Eu acho que nos atingir é a melhor oportunidade, mas... É a sua chamada. Mas... é a sua chamada. Eu acho que você está atingir e eu te abenço. Ok. Vá lá e me abenço. Ei! Ei! James Langton! Você me roubou! Esse cão é meu! Me abenço! Me abenço ou eu vou matar todos os últimos de vocês! Eu vou te dar 10 segundos para sair. 10... 9... 8... 7... 10... 10... 12... 15... 12... częáticos mais colaboradores! Você já é um desfestcession, tá? Téis empoderado exatamente a minha. Tarei assim até bem! Tá ótimo! Estão aqui! Vamos lá, vamos lá! Puxa! Movin' up! Come on, man! Can you help me? You're done for, mister! Keep me standing! One of us has got to advance! You got my belt here! I'm on the ridge! I didn't sign up for this! We need to deal with those men up there! We need to deal with those men up there! Die, you bastards! Move it! What's wrong with you? Shoot! They're everywhere! Keep shooting at him, they're not! They're everywhere! Fuck! 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 We've got to hold this ground! Shit! Shit! Eles estão atingindo a nós! Você está atingindo ele agora! Eles estão atingindo ele! Estou atingindo ele! Estou atingindo ele aqui! Bastards! Estou atingindo ele, bastardos! On the ribs! . . . You're getting robbed! Let's get down there and get back fast! You're pushing at us! Come on! A CIDADE NO BRASIL Ok, você está pegando Filipe. Vamos lá. Eu que vou carregar, tu? Eu não li nem ouvi. Quer dizer, eu nem li, eu nem ouvi. Quer dizer, eu não li e não entendi a voz. Eu tenho uma bala agora. Eu vou dar 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 uma bala agora. Eu tenho uma bala agora. Eu tenho uma bala agora. Eu tenho uma bala agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.